Bom, estamos aqui para mais um Jobim Talks, hoje com um assunto um pouco diferente. Hoje não vamos aqui passar informações, coisas do tipo, mas vamos passar algo bastante importante de ser falado e também de ser comemorado. Todos os dias, não especificamente um dia só do ano da vida, mas o 8 de março é algo bastante importante, é uma data que já estamos comemorando há bastante tempo, o Dia Internacional da Mulher. Muito aí pela luta da classe no dia a dia, por direitos iguais e por diversas outras coisas que a gente vem aí há muitos anos lutando. Bom, então estou aqui com duas sócias, aqui da Jobim, estou com a Uliana e com a Aline, minha chará, que vão contar um pouquinho da história de luta, da história de conquistas, vamos falar assim, né? Porque luta pesa um pouco, mas assim, das conquistas e do dia a dia, como é que é ser mãe, que as duas são mães também, eu falo eu não sou, então não faço ideia de como que deve ser a rotina. Falo assim, já é difícil pra caramba pra quem não é mãe conseguir lidar com tudo, imagino pra vocês. Então eu quero que vocês me contem um pouquinho, vamos começar aqui, vamos talvez começar pela Uli, contando um pouco da sua história, Uli, conta como é que você começou no mercado financeiro pra gente, conta um pouco como é que iniciou sua carreira aí no mercado financeiro, por favor. Então, a minha carreira começou por 18 anos, já no mercado financeiro, né? Como estagiária. Eu sempre tive uma admiração por quem estava ali, em banco, aquela coisa assim, num primeiro momento muito jovem, aquela coisa da vaidade, de andar armada. E depois, quando eu comecei nessa coisa comercial, como estagiária, né? Eu me vi encantada um pouco por aquela coisa do conhecimento, do comercial. E aí comecei mesmo na parte comercial, na parte de produtos até. Antes que você começou, Uli? Comecei na Icatur. Na Icatur. Na parte de capitalização. E dali veio a oportunidade de fazer uma prova de estágio no Citibank, na época, né? E eu comecei, e aí com o dia a dia ali, eu fui começando a me encantar com essa coisa comercial, né? Então assim, sempre gostei de desafios, sempre gostei de me desafiar, eu sou assim até hoje. E dali foi um passo de cada vez, né? E aí passando para assistente, gerente júnior, e depois gerente no outro segmento, até chegar ao segmento de alta renda. Passei por algumas instituições no segmento, dentro do próprio segmento de alta renda. E sempre naquela busca, né? Por algo melhor, conquistar os meus sonhos. E ao mesmo tempo buscando uma realização profissional, né? Que a gente sabe que hoje você trabalhar com o que você gosta é um privilégio de fato. E hoje, assim, dentro da... Tipo, quando eu olho para trás, né? E vejo essa minha trajetória. Era aquela coisa de trabalhar, estudar, ir em faculdade. E saía correndo do estágio e ia para a faculdade. Então chegava em casa só para dormir, literalmente. E você vai vendo tudo que você vai conquistando, né? E é prazeroso você ver. É cansativo. É até hoje cansativo, né? Hoje é uma outra versão, né? Porque aí é olhando a profissional, olhando a mãe. Mas, ao mesmo tempo, hoje, quando eu olho para a minha realidade, eu olho para onde eu cheguei, eu vejo que... Eu olho para a minha versão profissional e a minha versão mãe, eu vejo que são as minhas... As duas versões que eu sinto mais realizada. Hoje, de fato, né? É o privilégio de exercer a maternidade, que sempre foi um sonho para mim, e, ao mesmo tempo, de me ver realizada como profissional, que é entregar para os meus clientes uma experiência diferenciada, que foi o que eu sempre busquei. E estar no mercado que eu sempre fui apaixonada, que é hoje estar no mercado financeiro, que tem as suas emoções, tem o alinhamento de expectativa com o cliente, porque o mercado é isso, né? Seus altos e baixos, o cliente, esse relacionamento com o cliente. Então, assim, é de fato, assim, é muito gratificante, né? A gente ver o que a gente conseguiu ao longo dessa trajetória. Li, conta um pouquinho da sua história também, que eu quero voltar um pouco, porque eu falo assim, a gente fala do mercado financeiro, a gente sabe que o mercado financeiro é predominantemente masculino, né? Então, assim, a gente sabe, agência, geralmente, porque eu também comecei minha carreira também em agência de banco. Agência, geralmente, é mais mulher mesmo, mas, assim, a gente sabe que tem essa, de certa forma, assim, ainda tem mais predominância masculina. Mas eu quero voltar num outro assunto antes da... que você já contou um pouquinho aqui da sua profissão, mas quero que a Lini conte um pouco também pra gente, pra eu contextualizar aqui um outro assunto aqui com vocês. Ali, por favor, conta um pouquinho. Quero parabenizar, né, a todas as mulheres, parabéns por esse grande dia. De fato, a gente, eu acho que a gente merece um dia nosso, eu comecei no antigo Banco Real, né, que logo depois que eu comprado... Porque era a mãe, né? É. O Banco Real tinha um RH muito forte. Até nessa parte de cuidado com a mulher, cuidado com a mãe, o Banco Real, ele tinha um programa de amamentação... Legal. pra acolher as mulheres que tinham... que voltavam, né, da maternidade, da licença maternidade. E eu tive o privilégio dessa época estar no banco, foi quando a minha filha nasceu. e aí eles tinham lá um espaço separado com uma técnica de enfermagem, com todo aparato, né, pra poder as mães fazerem a retirada do leite. Ou receber o seu bebê dentro daquele espaço pra poder amamentar. Então, é... e no Real eu fiquei 10 anos. Fiquei um pouquinho mais de 10 anos foi quando eu pedi demissão e fui assumir um desafio, um convite que eu recebi do Citibank, onde eu fiquei mais... mais nove anos, aproximadamente, e no CIT foi onde minha carreira consolidou nessa... nessa parte de investimentos, né, de gestão, de investimentos, e foi onde eu me encantei. E do CIT, eu recebi também o convite, assumi o desafio de ir pro Safra, onde eu fiquei mais de quatro anos. E do Safra, eu vim ser sócia na Jovem Investimentos, que é onde eu consigo, de fato, entregar pro meu cliente a proposta que eu sempre quis entregar de gestão de patrimônio, acompanhamento, focar no que, de fato, o cliente precisa e necessita, né. É isso. Então, bacana. O que eu falei que eu queria contextualizar um pouquinho antes, porque eu falo assim, quando a gente tava conversando ali fora, todo mundo respondeu aqui que foi pra banco porque era onde ganhava dinheiro, né, era onde ganhava benefícios, não sei o quê. Antes de tomar essa decisão de ir pra banco, né, de trabalhar no mercado financeiro, vocês queriam fazer alguma outra coisa? Pergunto isso porque eu, Aline, eu comecei a carreira no mercado financeiro com 16 anos, comecei estagiando na Caixa Econômica, mas eu era completamente apaixonada por jornalismo, queria fazer jornalismo, queria escrever, que eu adorava escrever e eu brinco que assim, eu virei a página por causa da prova do Enem. Tirei 85 na redação, que na época era 100, não era mil, como é hoje, então foi um notão, mas pra mim a redação tinha sido péssima. E aí, na experiência de trabalhar em banco, essas coisas todas, eu fui, tipo, me descobrindo, fui gostando e aí foi que eu estudei economia. Então, assim, vocês tinham isso na cabeça também? Queriam fazer alguma outra coisa antes ou sempre tiveram isso? Vou trabalhar em banco, quero seguir essa carreira. Então, foi essa parte que eu esqueci que eu ia acomodar e que foi que eu esqueci. Eu entrei no banco muito nova, né? Mas eu comecei a trabalhar também muito nova, eu comecei a trabalhar com 16 anos. Com aproximadamente 14, mas com 16 foi pedida a minha emancipação, então eu comecei a assumir a maioridade com 16 anos até para entrar no quadro societário da empresa que eu trabalhei, mas eu comecei a trabalhar com 14 anos. E aí, nessa empresa pequena que eu trabalhava, eu também fazia o serviço de banco, né? E eu ia que, o banco que atendia a empresa era o banco real. E eu não sei se vocês lembram, mas antigamente a agência bancária, eu também não sei se hoje ainda tem isso, a gerência ficava no tablado, tinha aquele tablado e... Pô, era chique você. Era agente. Você ter o gerente, era chique. Eu não esqueço que ela não ouroca. Na agência do banco real, a gerente da pessoa jurídica da empresa que eu trabalhava era uma mulher assim, já com uma idade mais madura, né? Acho que, se não me falo ela me mora uns 45, 50 anos, não era uma jovem. Como hoje em dia a gente vê muitos jovens, né? Assumindo cargos de gerência nos bancos. E ela usava muitas pulseiras, muitos aparatos, muito... É, do folar. Sim. E aquele cabelo muito escovado, toda maquiada. Eu olhava para aquela mulher, foi a admiração, o que que vai ser? Eu vou ser assim, eu vou ser essa mulher, eu vou ser como ela. Eu ficava assim, ali na fila, embaixo ali do tablado, esperando, né? Para pegar um documento, assinado, alguma coisa assim, alguma liberação. E ficava admirando aquela mulher, meu Deus. E aí, quando eu ia no caixa, falava, como é que eu faço para um dia trabalhar aqui, entrar aqui e tal? E aí, enfim, e a gente, eu sou muito religiosa, né? Então, eu estou sempre pedindo muito a Deus, pedindo ao universo, para que as coisas que sejam para mim, venham, venham para mim, que aquilo faça sentido, e que eu tenha merecimento daquilo. E aí, as coisas foram acontecendo, e foi onde eu consegui entrar, consegui entrar para o Banco Real, entrei como estagiária, né? Os meus 10 anos e pouquinho de Banco Real, passei por todas as, praticamente todas as funções do banco, que foi estágio, depois fui caixa, depois fui assistente, depois fui gerente. Mas, para a mulher, realmente, que é o foco da nossa conversa aqui, é um grande desafio, né? São lutas diárias, porque a gente tem um físico que é típico, né? do nosso sexo, da mulher, que compromete, muitas das vezes, o como a gente acorda, às vezes a gente está com dores, a gente está com o nosso emocional abalado, mas, ainda assim, você tem que levantar. Eu tenho, eu tenho o jardão, né? Que eu uso, e que, e que eu acho que é isso. Independente do que você esteja sentindo, levante-se, sai para brilhar, né? Então, é isso. A gente tem que levantar e seguir o nosso caminho. Legal. E você, Ulisse, queria também? É, eu, na verdade, eu identifiquei muito com o que a Lini falou, que era muito essa coisa da admiração, do olhar. Só que eu já me lembro nos momentos que eu ia no banco, quando eu era pequena mesmo, com a minha mãe, para dar as contas que ela ia para o meu pai, com a minha avó, e eu tinha exatamente esse olhar de admiração. Nossa, olha como é que aquelas mulheres são, né? Olha onde estão. Quando eu crescer, eu quero ser assim, né? Eu quero me afirmar assim, né? E tinha muito essa coisa. E aí, no meu caso, foi um pouco diferente, porque eu acabei tendo uma oportunidade na Icatu, por uma indicação de uma conhecida, de uma prima minha, que, numa festa, conversou comigo e falou assim, nossa, a prima é muito comunicativa, ela nunca tentou algo na parte comercial, só que eu era menor de idade na época, né? E aí, minha prima comentou, olha, ela é menor de idade, tal, não sei o que, ah, mas vamos conversar, aquela coisa também, conversando com ela, aquela coisa toda, e aí surgiu a oportunidade, então foi cair de paraquedas ali na coisa comercial, e quando eu realmente consegui estar dentro do banco, né? que aí você vai começando a se identificar, né? Um pouco mais, obviamente a gente tem a ver comercial até hoje, no que a gente faz, só que hoje, quando você está mais voltado para o investimento, aí é uma busca de uma outra entrega, né? É um pouco diferente, né? E aí, quando eu estava no banco, eu realmente me identifiquei pela parte de investimentos, de buscar esse conhecimento, e realmente, e me encantei por essa parte, e aí, mais para frente, com a maturidade, você vê que talvez o banco não seja a melhor experiência para o cliente, e aí você, com uma outra cabeça, com outro conhecimento, você já vai em busca, de fato, para o que você quer, e aí você vai atrás, vai buscando conhecimento, né? Dentro das oportunidades, e vai surfando a aula de mercado também, né? E aí, foi quando eu realmente, assim, consegui chegar nessa parte dos investimentos, passei por uma outra instituição, antes de estar na Jobim, e na Jobim, hoje eu vejo que eu consigo entregar, de fato, essa experiência para o meu cliente, diferenciada, né? Eu falo assim, é engraçado, vocês falaram uma coisa que eu fiquei pensando aqui, como a gente olha para outras mulheres e, assim, fala, poxa, quero ser igual, quero me vestir igual, quero chegar a esse nível, né? A gente tem muito disso, né? É muito feminino isso também nosso, né? Eu brinco que mulher é muito competitiva, mas assim, mas é legal a gente olhar e fala assim, pô, admiro aquela mulher e quero ser igual, de que a gente deve ter, assim, vocês devem ter tido, assim, como eu tive várias mulheres no caminho, que eu falei assim, poxa, que mulher, assim, não posso falar o termo aqui, mas assim, que mulher, assim, o máximo, né? Que mulher, eu quero chegar, quero ser um dia igual a ela. E tem várias, né? Eu acho que a gente pode parar para pensar em quantas mulheres que trouxeram para a nossa história boas coisas para a gente, bons exemplos para a gente também. Mas antes da gente entrar também, eu tinha comentado que assim, para mim, a missão de ser mãe não é dia das mães, é dia das mulheres, mas faz parte. A missão de ser mãe, eu acho que é algo assim, lindíssimo, né? Quero muito poder ter isso um dia, mas assim, queria que vocês contassem um pouco como é que é ter essa jornada em dupla, tripla. Eu sei que, por exemplo, ali tem dois filhos, né? Uma mais velha, um mais novinho, a Uny também tem um. Então assim, conta um pouquinho como é que vocês fazem para lidar no dia a dia, porque eu falo, o nosso dia a dia aqui hoje é um dia a dia corrido, é um dia a dia difícil. Às vezes tem cliente que quer que a gente atenda fora do horário comercial e a gente está sempre nessa de preciso falar, preciso conversar, preciso ver notícia, a gente tem que estar sempre muito atualizada também. Como é que vocês fazem esse malabarismo aí diário? você consolidar todas essas demandas que a mulher tem, que eu acho que às vezes a gente se sobrecarrega, eu estou falando particularmente de mim, às vezes eu acho que eu me sobrecarrego porque eu quero ser uma boa mãe, eu quero ser uma boa assessora, eu quero ser uma boa amiga, eu quero estar bem de saúde, entendeu? E nesse ponto do ser mãe e ser dona de casa, porque é muito, é difícil você não ser mãe e não ser dona de casa, né? Então você ser uma boa mãe, você acaba exigindo que seus filhos se alimentem bem, que seus filhos façam uma boa higiene, ou seja, tem que escovar os dentes, tem que tomar banho, tem que estar com a roupa limpa, enfim, então para um ponto de equilíbrio, para você chegar no ponto de equilíbrio, de ter uma rotina o mais leve possível, que é quase impossível, porque é muita correria, é você se organizar, você se organizar e você combinar. Mas muitas pessoas me perguntam, mulheres, me perguntam, caramba, Lini, como você consegue? Aí eu falo, não sei, porque eu sei, é amor, é, quem sustenta é o amor, é amor, não, quem sustenta é o amor, e o sonho que eu tenho, e que é o sonho, que vem se materializando, é meus filhos me admirarem, sabe? Então hoje eu tenho uma menina de 14 anos, e que é nítido nela, no olhar dela, e quando ela fala com as pessoas, e quando ela fala comigo, quando ela faz alguns comentários, e alguns posts, o quanto ela me admira. Sim. Então, essa, esse é o meu salário, é o melhor salário que eu posso receber, né? Então é uma rotina cansativa, exaustiva, tem dias que são produtivos, tem dias que não são produtivos, tem dias que são o ápice da alegria, da realização, do amor, mas tem dias também que são frustrantes, tem dias que você, que você acha que não vai aguentar, mas como a Uli falou, quem sustenta é o amor, e quem me sustenta são os meus sonhos, né? Os meus sonhos que me sustentam, e o sonho que eu tenho é de alcançar a minha independência financeira, como mulher, e de proporcionar para os meus filhos, é o caminho pronto para que eles também possam buscar e alcançar a independência financeira deles, e realização como seres humanos, né? Então, para isso, eu preciso proporcionar um bom colégio, eu preciso proporcionar uma rotina, eu preciso proporcionar para eles o quanto é importante fazer o esporte, o quanto é importante respeitar o próximo, o quanto é importante se alimentar bem, então, tudo isso, eu acho que essa parte de educar, ela é muito mais cansativa do que propriamente o braçal, de você chegar à tarde do trabalho, ir para a cozinha, ter que fazer uma comida, lavar a louça, arrumar a cama, arrumar a mochila que tem que ir para a escola amanhã cedo, né? Então, esse cansaço braçal, eu acho que ele é o de menos, o mais cansativo é essa cobrança, né, Uli? Tem que ser cobrado. Da educação, né? De você educar os filhos. Mas é maravilhoso. Eu faria tudo de novo e de novo, de novo, de novo, e de novo, e muito de novo. Eu acho que assim, acho que a Nina falou tudo. Eu estou quase chorando aqui. É assim, realmente assim, falar que é fácil, não é. Mas eu acho que tem algo que move, que vem por trás, que é muito maior, que é esse amor, né? Então, eu falo assim, é cansativo, é desgastante. foi o que ela falou, não só todos os dias que você, flores, não é, realmente, você tem a sua rotina de trabalho, que tem um desgaste físico, um desgaste emocional, o cansaço mental, porque você tem a cobrança aqui, né, e ao mesmo tempo, você tem a cobrança quando chega em casa, que não é a cobrança direta, o meu tem, só três anos, ele não vai me cobrar, mas eu me cobro, porque ele me cobra indiretamente. No pedido de mamãe, vem brincar comigo, eu tenho uma série de coisas para fazer quando eu chego em casa, só que esse amor aqui, ele supera qualquer coisa, então você vai tirar força de onde não tem, porque é muito gratificante, você chega no final do dia quando você olha aquele serzinho dormindo, você fala assim, eu faria tudo de novo, porque é tudo pelos meus sonhos, mas ao mesmo tempo a entrega de algo para ele, porque eu posso falar assim, por mim, depois que meu filho nasceu, tudo que eu faço é direcionar para o que eu vou proporcionar a ele, à educação, às experiências, a um direcionamento, ao exemplo que eu estou dando dentro de casa, com as minhas atitudes, com o que ele observa no meu dia a dia, quando eu saio e eu deixo ele na creche, ele fala, mamãe, eu quero ficar com você, e eu falo para ele, filho, a mamãe não pode hoje ficar com você, porque a mamãe precisa trabalhar, por que a mamãe precisa trabalhar? Para a gente poder passear, para você poder vir para a escola, para você fazer a sua natação, e ele entende, do jeitinho dele, ele entende, e eu acho que isso tudo dá uma força muito grande, porque assim, de fato, é desgastante, porque você tem uma cobrança externa, mas você tem a sua própria cobrança, e a mulher, ela tem disso, ela se cobra isso, de querer dar conta de tudo, é a minha casa que eu quero receber os meus amigos, mas eu não quero a minha casa suja, eu quero sair com o meu filho, mas eu preciso trabalhar para conseguir sair com o meu filho, eu quero entregar uma boa experiência para os meus clientes, mas eu preciso estar atualizada do que está acontecendo no mercado, para passar para os meus clientes, então eu preciso, né, dar conta de todos esses pratinhos, mas ao mesmo tempo trazer o equilíbrio, para que essa exaustão, né, não tímbula de verdade, né, mas assim, mas não tem preço, não tem preço, essa experiência, assim, a dupla jornada, ela é cansativa, mas ela é muito gratificante, muito. Legal, gente, que bom, que bom, assim, eu imagino o quão deve ser difícil, você falou ali, assim, o jeito que você fala parece que é algo que vira automático, né, até alguém falou para mim ontem, aqui no escritório, falou assim, não, deixa que você virar mãe que algum dia você vai entender como é que faz, que vai encaixar a rotina, mas assim, eu imagino o quão difícil seja, porque eu falo, a nossa profissão hoje, eu brinco que os três últimos anos, e assim, eu acho que foi a virada de chave de quase todo mundo aqui, né, os três últimos anos, tem sido algo extremamente difícil para o mercado financeiro, né, a gente pegou pandemia, a gente pegou guerra, a gente pegou, hoje, tipo, todos os países com inflação, com desafio de como é que vai fazer para não entrar em recessão, não sei o que, então assim, vários desafios do nosso dia a dia também, que a gente, como vocês mesmas colocaram, vocês querem ser boas mães, boas amigas, e boas profissionais, então assim, são desafios diários que a gente tem aqui, eu falo assim, não só isso, a gente passa por algumas outras dificuldades também, né, implícita ali no nosso dia a dia, eu estava conversando com vocês, lembrando, uma vez, eu fui fazer uma entrevista, novinha, eu tinha, sei lá, é, novinha assim, tinha 23 anos, né, e a mulher me falou assim, você tem a voz doce, você é bonitinha, é novinha, como é que você vai convencer seu cliente, de que o que você está falando é o melhor para ele, e aí eu lembro de olhar para ela e falar assim, é, eu vou dar o melhor para o meu cliente porque eu me preparei para isso, eu estou sempre estudando, me atualizando, me fazendo as coisas para realmente trazer o melhor para ele, é, então assim, a gente sabe que muitas vezes a gente é subestimada, né, por ser mulher, por ser nova, e a gente tem um histórico de luta, se vocês pararem para pensar, tipo, a gente olha para trás, a gente acha normal essa história, mas a gente sabe o quanto foi difícil pegar o ônibus, estudar, criar um filho, ter marido, ou não sei o que, equilibrar todos os pratinhos, então, são várias missões que a gente tem ali diariamente, né, e é o que a gente fala, né, a gente sempre dá um jeitinho, eu estava comentando dessa demanda, às vezes, dos clientes fora de um horário, teoricamente comercial, né, e eu vejo que a gente realmente, assim, meu filho, tem três anos e uma vez eu precisei fazer uma reunião à noite, agora eu não lembrei disso, e eu falei para ele, eu falei, olha, se você ficar quietinho, que era por vídeo, a mamãe te dá um chocolate, e ele ficou quietinho do meu lado, assim, gente, eu lembro disso, porque era uma reunião importante, e era noite, e ele queria a minha atenção, ali quando chegou da creche, aquela coisa assim, tipo, eu quero matar a saudade, e o cliente me ligou, eu falei, não, eu posso sim, porque era uma coisa importante, e eu expliquei, e aí, quando terminou, eu fechei o notebook, ele, agora, você vai me dar meu chocolate, né, a mamãe, eu falei, vou, eu peguei, eu tinha o chocolate, peguei, e depois ele ficou todo bobo, eu falei, gente, é o que eu falo, se a gente dá conta, e a criança, ela vai se adaptando, com aquela rotina, com a realidade, né, porque eu vejo que as pessoas, eles falam assim, nossa, mas seu filho fica 12 horas na creche, aí eu falei assim, fica, gente, ele é super adaptado, porque ele fica desde bebê, e assim, é a minha realidade, né, assim, outras pessoas, talvez não precisem, mas, e assim, isso não é um sofrimento, para mim, hoje, e também não é para ele, porque ele já se adaptou, o que eu tento fazer, é compensar nos momentos, que eu estou com ele, que esses momentos, sejam, com qualidade, sim, né, que eu realmente, consiga aproveitar ele, sim, é um perfeito, bom, gente, acho que a gente já falou bastante aqui, da história de vocês, uma história bastante, bastante bonita, eu acompanho, né, vocês nas redes sociais, então, estou vendo ali, sempre, ali treinando, com o filhinho, pequeno, com a filha maior, o Liana também, ali passeando com o filho também, então, assim, acho que a gente tem várias missões, no dia a dia, tem várias coisas ali, para a gente mostrar, que a mulher não é o sexo frágil, não, não é o sexo frágil, é realmente a pessoa que vai atrás, que consegue, eu falo assim, acho que a Lini comentou sobre a questão do esforço físico, essas coisas, a gente realmente, nessa parte a gente tem que falar, a gente é mais frágil que o homem, mas como a gente aguenta, como a gente coloca... É porque a nossa força, a gente, eu considero, de uma forma geral, a mulher com uma força, psicológica, muito maior, maior do que o homem, lógico, cada caso é um caso, sim, mas, de uma forma geral, porque, falando de mãe, eu costumo dizer que mãe, a mãe de verdade, é Deus em... forma de carne e osso, porque, a gente é o porto seguro, a gente é a base, e toda a maioria das mulheres, muitas mulheres, são mães, e Deus acaba, antes de ir lá no filho, passa pela mãe, e as nossas orações, tem uma frase que fala, o anjo de joelho, filhos energéticos de pé, então, é isso, longe de romantizar, a vida de uma mulher, de uma mãe, a mulher que é mãe, executiva, até as mulheres, as mulheres que são, que largam, a... o sonho de uma carreira, o sonho de ter uma independência financeira, de ter o seu dinheiro, de sair para trabalhar, essas são as mulheres, que merecem a minha admiração, são as mulheres que abrem mão, que ficam em casa, para proteger, para cuidar, para formar, e para fazer os serviços do lar, essas mulheres, são incríveis, sabe, são incríveis, assim como nós, que saímos para trabalhar, e para sustentarmos, os nossos filhos, é... enfim, mulher é... mulher é uma coisa, tem uma força, tem uma força, uma força divina, você quando fala de... de ainda assim, fazer atividade física, eu falo, olha, eu saio para trabalhar cansada, eu trabalho cansada, eu namoro cansada, eu cuido de filho cansada, eu saio para o meu lazer cansada, eu faço tudo cansada, né? Eu não vou ligar, eu não ligo para cá, para o escritório, para os meus líderes, e falo, olha, não vou trabalhar hoje não, porque eu estou cansada, né? Não falo para o meu cliente, olha, não vou trabalhar hoje não, porque eu estou cansada, eu faço tudo cansada, então, eu vou também cuidar de mim, cansada, eu vou treinar cansada, às vezes eu chego no box, eu pareço o zumbi, mas eu estou lá, porque eu vou pro hospital inteira, né? Não contente é o meu hospital inteira, não só para hospital inteira, só para hospital inteira, eu não estou nesse nível, vou chegar um dia, mas eu adoro atividade física, eu acho que é onde a gente despluga, né? De... Precisa, é uma terapia, de uma pressão, atividade física é uma terapia. E ao mesmo tempo, quando você vai ver, você acaba respingando a parte estética, né? Então, você não só fica saudável, como se acha mais bonita, então, é isso. Muito bem, muito bem, acho que tem vários outros assuntos que eu queria puxar aqui, mas eu vou deixar para o Dia das Mães. Ah, vou deixar para o Dia das Mães, mas assim, tem uma mensagem que vocês queiram deixar para as mulheres que estão assistindo a gente, para as pessoas que estão assistindo a gente? A minha mensagem é... Não pensei, não pensei nisso, né? Mas vamos lá. É... É isso, é a gente não desistir dos nossos sonhos, é a gente se valorizar, sabe? Tem mulheres ainda, ainda, tem mulheres que que não não entendem a sua força e não se valorizam e acabam ficando debaixo de de questões culturais, né? Que com o passar dos anos e das gerações, isso acho que vai ser esquecido, né? Mas ainda tem mulheres que se submetem a situações opressoras, assédios sexuais, uma série de coisas que na cabeça dela ela acha que se ela não se submeter àquilo, ela não vai chegar onde ela quer chegar. E não é isso, não é isso, é... Basta você saber, entender a força que você tem, o brilho que você tem e é sair todos os dias, levantar, se alumar e lutar pelo nosso espaço, pelos nossos sonhos, não desistir nunca. O dia que desistir, no dia seguinte já volta de novo, ressurge, né? Nós mulheres somos fênix, então e sempre ressurgindo, ressurge, né? Ressurge. Acho que é isso, acho que eu acho que a gente tem um dia aí pra comemorar, eu acho que a gente merece comemorar todos os dias como mulher, mas se a gente tem um dia, né? Vamos fazer juízo esse dia, então vamos comemorar, eu acho que realmente hoje a gente ainda vê muitas mulheres, até mesmo por pressão da sociedade que a gente sabe que isso ainda existe, se subestimando mesmo, subestima a sua capacidade, se submete a um relacionamento abusivo e eu acho que a mulher é muito mais que isso, né? Então eu acho que a mulher, ela realmente não conhece o potencial que ela tem, então assim, acho que a gente não tem que abrir mão dos nossos sonhos, a gente tem que se olhar, a gente tem que se admirar, não por ninguém, nem pela sociedade, por nós mesmas, então assim, eu acho que a mensagem é essa, né? A mulher, ela não desistir dos sonhos dela em busca do que ela quer e não se deixar abater, né? Deixar essa força aparecer mesmo e não se deixar abater por nada que venha por fora, né? do externo. Eu acho que é isso. Perfeito, perfeito. Obrigada, meninas, pela participação de vocês e só pra concluir aqui, hoje na Jobim nós somos 23 mulheres, quero agradecer a todas que estão aqui com a gente, queríamos crescer bastante esse número de sócios aqui dentro, a mulher no mercado financeiro tem feito bastante diferença e não só no mercado financeiro, aí pelo mundo afora a gente vê mulheres fazendo o que querem aonde elas querem. então ficamos aqui, nos vemos nos próximos capítulos e vem com a gente! e aí e aí e aí e aí Obrigado.